Oi fofoqueiros, o ídolo ficou bastante emocionado após ver o Té realizando um dos sonhos dele, né? Que era ir no show da Luísa Zonza. Ele não viajou com o ídolo justamente pra realizar esse sonho. Ele fez questão, né? De mandar... Na verdade, foi a avó que gravou a reação dele vendo a Luísa Zonza entrar no palco. O Té está literalmente realizado, hein? E quem não ficaria conhecendo um ídolo? Gente, e aí? Vocês ficaram felizes pelo Té? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber. E a Camilinha, gente, está ficando novamente emocionada. Será que ela vai se apaixonar, gente, pelo sofista? Opa, é do Bernardo. Hum, essa brincadeira está confusa, viu? Confira o vídeo a sexta final. Choque de fofoque! Está começando mais um vídeo. Todo bobo aqui vendo os vídeos no Té, no show, porque eu fico... Eu sinto a vibração daqui, sabe? Da felicidade dele, da felicidade das minhas crias. Eu digo o que eu faço, eu movo mundos e fundos pra ver minhas crias bem. De deixar eles estruturados, a família estruturada. De fazer por eles o que eu queria que alguém tivesse feito por mim. Que vocês não têm noção de como eu fico feliz. De eu estar conseguindo chegar aqui hoje e poder realizar ações de pessoas que acreditam em mim. Essa família que eu tenho hoje, eu estou resolvido com meu pai, minha mãe foi meu pai e minha mãe. Mas eu sempre senti muita falta da minha família. No geral, né? Todo mundo tem... A todo mundo não. A maioria ou a grande maioria tem apoio familiar. E eu sempre tive essa falta de ter apoio nos meus sonhos, né? Porque, como eu sou desse meu jeitinho assim, na época que eu me assumi, era tipo assim, meu Deus, uma aberração. Eu era como se fosse uma aberração. Então, ninguém esperava muita coisa de mim, sabe? E eu tinha que estar tirando a melhor nota na escola pra provar pros meus pais que eu era incrível. E aí, nem queria fazer nenhum curso que eles queriam que eu fizesse na faculdade. Aí, eu passava no Enem só pra mostrar que eu conseguia passar. E aí, quando eu vi que eu tava... Que eu me deparei que eu tava só fazendo as coisas pras pessoas verem que eu era bom. E nunca tava bom. Aí, eu comecei a seguir meu sonho sem ter o apoio de ninguém. E que sonho era esse, tá? Não era dançar, era viajar, era acreditar que a minha arte... Que ser eu ia me trazer a algum lugar igual eu trouxe. Só que eu era só. E aí, eu encontrei minhas cria, né? Principalmente Cat, Té e Camila, que são lá de trás. Estão tatuadas aqui no meu peito. Que são as pessoas que acreditaram no que a gente é hoje. E eles sabem que eu seguro a barra todinha. O mundo todinho pode estar contra. O povo fala o que quiser de mim, gente. Eu nem limpo o que o povo fala, não. Eu sei o que eu sou pra minhas cria. Eu sei a figura que... Ah, sei lá o que eles acham que eu sou. Se eu sou a mãe, se eu sou o pai. Pra muita gente pode ser confuso. Foi isso, gente. Pra muita gente pode ser confuso. Sabe? Ah, uma mona cuidando de um monte de cria. Ou seja, não tem noção de tudo que eu já ouvi lá atrás. Então, hoje, o que vocês falarem de mim... Eu digo vocês, o pessoal que sempre quer levantar alguma coisa sobre mim. Gente, eu tenho orgulho da pessoa que eu sou. Do jeitinho que eu sou. Com esse monte de defeito aí que vocês encontram toda hora em mim. Mas eu sou assim. E minhas crias são felizes comigo assim. E eu sou feliz com eles assim. E ver até lá feliz desse jeito. Porque tá conseguindo realizar um sonho dele. Eu lembro de eu lá um tempo atrás... Que meu sonho era uma coisa bem menor. Do que ir pra um show, um camarote. Assistir o artista. Isso é chique hoje. Mas era bem menor o meu sonho. Eu não tinha condição. E às vezes até quem podia fazer por mim... Eu vou fazer por... Sabe? E assim, eu sou pra eles o que eu queria que existisse pra mim naquele tempo. Mas óbvio que tudo que eu passei... Do jeito que eu passei... Me fortaleceu pra ser quem eu sou hoje. E aí, como a vida me deu um monte de lapada... Apareceu esse monte de gente pra mim criar. Que eu tenho certeza que... É presente de Deus. E Deus não une pessoas. Une propósitos. E... Meu Deus. Agora eu vou postar pra vocês aqui... A felicidade de Té, minha gente. Nesse show. Deixa eu postar aqui pra vocês verem. Eu menti. Você que inventou assim, mulher. Você que inventou assim, mulher. Nunca! Não, não quero nem saber. Deixa eu falar? Não, eu vou cozinhar. Quero saber não. Então, como é que eu vou fazer? É só pros meninos, então. Tu já sabe? Que ela falou que ia ser diferente. Que não ia ser mais emocionada. Porque ela sofreu muito. Que não sei o quê. Já sabe, né? Tô achando com essa outra, né? Ela. Ih, tá louco. E tu falou que ia no telefone. Você também não sofreu, hein? Ela já... A dona da brincadeira. Cadê? Cadê? Fala aí de novo. Vou decidir quem vai ser também fazer. É? Se me tirar é o acanai, viu? Vai, Madinha. Sai, Madinha. Pega o seu roninho. Mãe, agora que você vai ficar no lugar. Não, não. Tô lindo mal. Tô lindo mal. Mãe, você mesmo vai. Fazer a mágica agora, Madinha. Fazer a mágica. Eu não gosto de você mesmo. Vá. Mas depois eu gosto assim. Eu não sei. Vai, fica não. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tô agredindo que eu tô... Desgravação. Ai... Que menino era. Faz a mágica agora, Madinha. Pera aí. Agora é ele. Suriu? Ó. Tá aqui a tampa. Vou chegar na tua orelha. Tá. Ó. Peguei a tampa aqui, né? Botei o dedo, agora solta. Tá ali, ó. É você que tirou. É que foi eu, né? É que foi eu, velho. Chega, chega, chega. O que é que tá achou? E aí, que eu não sei. Nem que eu não sei. Eita. Pronto. Agora é minha vez. A gente se for sempre a puxar, né? Olha aqui. Vai dar pra minha mágica. Oi, segura assim. É que tu... Faz a mágica antiga. Tu é minha ajudante da brincadeira. Pronto, ela é minha ajudante. Faz a mágica antiga. Que menina abusada. Só o Camelinha que ela perdoa. Vai, Abul. Eu já fiz a minha, você sabia? Não, eu não vi. Então você... Eu vou fazer agora com a Camelinha. Você vai ter que fazer aqui. Então vai, Camelinha. Um pouquinho. Vamos ver. Isso. Agora você vai fazer força contra, tá? Vai fazer força contra. Não deixe seu dedo colar. Você vai passar cola. Tem que fazer força contra não colar. Não deixe colar seu dedo. Não vou colar, né? Não vai. Faz força. Eu não vou colar. Tá. Passei cola. Por essa, hein? Tá fechando. Não vai. Vai ser geraitão. Vai ser geraitão. Vou passar cola. Tá bom, não é ligado de cara. Vou passar mais cola. Vou passar. Vou passar mais cola, tá? Ó, vou passar. Não pode. Falar de cruzar. Tem que ficar colocando direto. Você não pode deixar. Você não pode deixar. Colar. Sempre a facção. Calma, eu vou filmar, viu? E se você não deixar, eu vou filmar igual. Tá bom, filho. Tá, obrigado. Só um negócio é assim. De lado. Tá. Assim. Bom. Não tá sabendo, não. A dona da brincadeira não tá sabendo. Isso. Levanta esses dois dedos aqui. Vou estressar ela, gente. Vou estressar ela. Levanta esses dois. Não. Deixa a colada assim. Não tá sabendo, não, ela fazer. Abre o dedo assim. Agora, Arthur, tá? Aí, agora, você vai fazer força com o seu dedo. Assim, ó. Faça força assim, ó. Não deixa fechar ele. Tá? Tá fazendo força? Tô. Vovô! Isso aí, meu amor, não tem quem ganha desse. Acabou a mágica, acabou a gravação. Vai ter, não pode. Você não é atriz de teatro, você não pode parar a gravação, não. Bora, vem aqui. E aí, cara? E aí, tudo bom? Prazer. E aí, Maitê, acabou a mágica? Não. Que isso? Fecha a mão de novo. Tá sabendo não, Maitê. Não tá sabendo. Fecha a mão de novo. Fecha a mão. Fecha a mão. Isso. Vai. Caminha, vai, 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 vai. Ó. Faz força, não deixa o força mesmo. Não pode deixar. Vai, Caminha. Não pode deixar, ó. Não pode passar mais. Vai colando, vai colar. Vai colar, mas você faz isso comigo, tá? Tá? Quando colar, faz isso comigo, tá? Tá? Tá vendo, contou, não? Viu? É. Já mato, já. Meu irmão sabe doendo, já. Ficou o rosto, meu Deus. Mas não colou. Viu aí? Não colou. E agora? Passa, tá. Tu achou dessa mágica, véia? Ela tem que sair da brincadeira. Faz comigo, então. Mantém judinho. Agora faz força com outro dedo. E não deixa colar. Faz força com outro dedo. Faz força. Faz força. Abaixei isso aqui. Vou colar. Ó. Faz força, faz força. Tá bom, não. Faz força. Não deixa colar. Uxi, isso aqui quebrou tudo nada, hein? Ó. Um docinho, mano. Colou. Um docinho. Tira ela da brincadeira que ela colou seu dedo. Tire. Tire ela. Pra mesmo ficar melhor. Babu, vai. Vai pra casa do avô. E agora a gente tem um comunicado, né? Que na próxima brincadeira, quem vai organizar a brincadeira? Eu. E ele vai filmar. Não, eu vou organizar com você também, né? Aí eu vou filmar e ela vai ficar comandando. Pode ser? Uhum. Então toca. Bom passeio lá no seu avô. Tchau. Fora satisfação lhe conhecer, tá bom, querida? Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma